GTA 5 aí sem voz, o que pode estar acontecendo aí com esse problema? Bom, a primeira coisa que você tem que verificar é uma coisa básica Você vai vir aqui no seu Windows, vai vir aqui no volume E aí você vai clicar aqui em abrir o mixer Aí você vê como que tá o áudio do GTA aqui, ó Se tiver zerado não vai sair mesmo Então você aumenta aí, tá? Pra você ver se vai arrumar Caso arrume, beleza Caso não arrume, você vai apertar ESC aqui dentro do jogo Vai vir aqui em configurações E vai vir em bate-papo, ó E aí aqui tem bate-papo de voz Você pode ativar Escolhe aqui o seu microfone, o volume aqui Você tem que aumentar manualmente Volume aqui dos efeitos, volume da música Aí é com você, se você quer ou não Aqui é a parte de ouvir Agora a parte de falar, você tem que ativar aqui o seu microfone Escolhe qual que é ele Se você quer sua voz ativa ou pressione pra falar Ou... É isso mesmo Aqui o volume do seu microfone e a sensibilidade dele Beleza? Então você tem que ver tudo isso aí Você pode também restaurar aqui os padrões, tá? Que é desligado E aí tem o áudio aqui também, ó O volume do jogo Você pode aumentar aqui Mas acredito que aqui É só o volume do diálogo de NPC Que você pode estar aumentando Se for essa voz que você está procurando Aí você pode aumentar aqui, beleza? Então basicamente é isso Se eu te ajudei, deixa o like Se inscreve aí E até mais